Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o primeiro e único ERP, parceiro do contador. Ainda na noite de abertura do Enesco Par, foram revelados os vencedores do 2º Prêmio Sescap Paraná de Jornalismo, com o tema O Uso Inteligente da Internet no Ambiente Corporativo. O concurso distribuiu R$ 27 mil em prêmios. O objetivo da premiação é estimular a produção de reportagens relacionadas ao setor de serviços, apontando tendências, desafios e soluções para o mundo corporativo. Foram inscritos trabalhos nas categorias Reportagem Impressa, Reportagem para Rádio e Reportagem para Televisão. Na categoria Reportagem Impressa, os vencedores foram, em 3º lugar, Willem Duprado Elias, da revista Sim de Maringá, com a reportagem Seja Bem-vindo ao WhatsApp. Em 2º lugar, Fábio Leone Luiz Luporini, do Jornal de Londrina, com a reportagem Aplicativo Registra Ponto. E em 1º lugar, Willem Duprado Elias, da revista Sim de Maringá, com a reportagem Harmonia entre Marcas e Clientes, Graças à Internet. Na categoria Reportagem para Rádio, os vencedores foram, em 2º lugar, Thiago Augusto Tessaro, da rádio Selinalta de Pato Branco, com a reportagem Na Velocidade de um Clique. E em 1º lugar, Edson Ronaizer, da rádio Selinalta de Pato Branco, com a reportagem Internet no Trabalho, divide avanços com Tiro no Pé. Na categoria Reportagem para Televisão, os vencedores foram, em 3º lugar, Rafaela Moron, da RIC TV Record de Curitiba, com a série de reportagem Vida Conectada. Em 2º lugar, Thiago Augusto Tessaro, da TV Sudoeste de Pato Branco, com a reportagem Certificação Digital. O futuro chegou. E em 1º lugar, a grande surpresa da noite de abertura, a presença da jornalista Cristiane Pelagio, ex-apresentadora do Jornal da Globo e agora apresentadora da Globo News. Ela foi a Curitiba especialmente para receber o prêmio em nome da equipe. A reportagem premiada tem o tema Imóveis, reflexos da crise, e foi apresentada no Jornal da Globo. O público presente aproveitou para parabenizá-la por sua estreia na Globo News. Cristiane Pelagio posou para fotos e disse estar honrada com o prêmio. É o primeiro prêmio que a gente recebe com essa série de mercado imobiliário. Então, para a gente é muito, muito, muito gratificante saber que é um trabalho que a gente realmente fez com muita dedicação, ele está sendo premiado. Então, isso significa que ele foi bem feito. E isso que importa para a gente. A gente leva para o público um trabalho que foi feito com dedicação, com atenção, com apuração. E uma vez que ele é premiado, eu acho que isso significa que ele foi um trabalho muito bem feito. Então, é uma honra para mim, óbvio que eu viria pessoalmente para receber esse prêmio e para estar na frente desse público todo tão especial.